Música Salve, gordinhos e gordinhas da família C.A. Tudo bem com vocês? Sabadão. Tá suave na nave? Suave na nave. Antes de falar o que a gente vai fazer hoje, e gordinha, diga aí, qual que é a meta de likes pra esse vídeo? 480 likes. Vamos lá, vamos caprichar nesse like aí, galera. A gente conta com o apoio de vocês sempre. Redes sociais estão aparecendo aí, também estão todas na descrição. Onde tá o botãozinho de se inscrever? Aqui embaixo. E qual que é a cor dele mesmo? Vermelho. Relaxa, gente. Se você apertar ele, ele não vai explodir. É cor de bomba, a gente sabe disso. Mas não explode. Pode apertar tranquilo, tá bom? E também tem o sininho, se você quiser ativar pra receber notificação. Vai te ajudar a receber todos os vídeos. E hoje a gente vai comer aonde, gordinha? Sam's Kebab Sangaira, algo desse tipo. É um restaurante árabe? Sim. Eu nunca comi. Você já comeu aí? Nesse restaurante não, mas eu já comi comida árabe. É, comida, eu já comi também. Ah, tá. Mas nesse restaurante a gente não comou, então vamos lá. Vamos ver o que tem. É nice. O que você acha desses pratos aí? Ah, eu acho que os pratos são grandes. E eu adoro pratos grandes. Você pediu o quê? Um gyro plato. Ó, galera, vem com... Que carne que é essa aqui? Ah, carne de ovelha. De ovelha. Com arroz e vem essa saladinha, né? Que você pode pôr... Se você quiser outra, você pode mudar. Vem esse molhinho aqui, que é o quê? É molho de pepino. E vem isso aqui também, que é um pãozinho árabe. E aqui ela pediu a parte, que era 1,49. O meu, a mesma coisa, que tem isso aqui, ó. O pãozinho. Só que o meu só muda o frango, galera. E também vem com molhinho. Os dois estão bebendo água, né? Eu nunca comi essa comida aqui, desse restaurante. Abito menor, né? Desse restaurante não, mas eu já comia esse prato. Já, eu não. Eu não. Cada prato desse, 6,87. O doce da W foi 1,40 e pouco. É, deve dar aí uns 15 dólares pros dois. Preço bom. Vamos provar? Prova aí. Vamos. Eita. E aí? É bom? Vou provar o meu aqui, galera. Vamos ver se é bom. Primeiro, o arroz deles, né? Que é bem amarelado, ó. Arroz mais ou menos. Não acho que é tão bom nem tão ruim. Agora essa saladinha aqui deles. É, salada normal. E o frango. Honestamente, eu não senti nada de diferente de uma comida normal em casa. Que bom. É um frango cozido com arroz amarelado, que pra mim tem um gosto de arroz normal. Só esse pão que é um pouquinho diferenciado, galera, tá? Eu já comi. Eu não vou comer porque eu tô de dieta. Mas é gostoso. Esse restaurante não é uma rede. É o único restaurante desses nomes. Mas tem outros restaurantes árabes. Nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, provavelmente. Então vá e prove esses pratos que devem ter nesses lugares também. Depois de comer, a gente foi na... Qual loja mesmo? Esqueci o nome. TJ Maxx. TJ Maxx. E abre e comprou algo. Olha só. Um óculosinho novo. Porque ela é a moça que adora quebrar óculos. Adoro não, mas sempre faço. Mesmo não adorando. Quanto, baby? Que marca aqui é primeiro, claro? Steve Madden. Uhum. Aí é bonito, gente. Legal, né? Da cor que ela gosta. Uhum. Quanto? Dez dólares. Dez dólares e comprou uma caixinha pra proteger, né? Vamos ver se ela consegue proteger melhor a caixinha. Que bonita, gente. Tem esse negocinho, né, baby? Pra você segurar, dourado. E isso também foi designado. E a neta da cor. É. E quanto? Quatro e cinquenta. Olha aqui, galera. Era cinco e noventa e nove. Tava por quatro e cinquenta. Não é um preço caro, não, né? Não, é um bom preço. Pois é, galera. E agora a gente tá, né? Sabadão, dia de quê? Dia de cinema. Dia que o casal adora ir pro cinema de mim e assistir o filme. E aí? Pegando água, por quê? Sim. Estamos entrando aqui na salinha. Medo. Ainda por quê? É um filme de comédia. Ah, acho que não. Aí, galera. Estamos chegando na salinha. Aí, galera. Bora assistir o filme. e aí, gente, o que é? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Tem várias, várias opções aqui, tá vendo, galera? Mas a gente decidiu por essa marca aqui, ó. Private Selection. E é um pouquinho mais caro aqui lá, né? É. E vem bem menos, tá vendo? Lá, um daquele grande que a gente compra é por 6 dólares. Só um desse, olha o preço. 3,49. E a gente vai ter que levar dois, né? Porque como é que os dois estão comendo, é um pra cada, né? Então, a gente tem que levar. Porque, enfim, tá precisando, né, Gordinha? Sim. O que você acha aí dos preços? Entendi. Tem essa marca aqui, galera. É um pouquinho mais cara. Mas essa Sabra aqui... Sabra, né? Sabra, sei lá. É, Sabra. Nós não estamos comendo mais dela porque surgiu uma notícia desde a época que a gente começou a dieta. Foi a primeira marca que a gente usou. Tinha alguma química dentro, né? Alguma coisa que tava deixando o povo doente. É, e aí a gente não come mais, tá? Voltou a vender, mas a gente não come de jeito nenhum. Porque a gente não vai arriscar, né? E eu acho bem caro, porque 283 gramas, 3,50, mano. Lá era quantas? Era meio quilo, né? É. Quando é melhor que um cafezinho nesse inverno, tempo louco, que ontem tava 26 graus, e hoje tá quanto? 9, 8, 9, 8, 7, sei lá, meu. 5, mais ou menos. Cê tá louco, tio. A gente foi assistir um filme. Sim. Qual o nome do filme, gordinha? É Get Out. Get Out! Get Out! Pra quem não sabe, Get Out, é sai fora. Mas eu estava vendo na web, nas internets, que o nome no Brasil, quando for lançar, vai se chamar Ilha ou A Ilha das Crianças. O nome nada a ver. Sério, absolutamente nada a ver. O filme tem muito suspense, terror, pela primeira vez assistimos terror juntos, um pouquinho de comédia. Só um pouquinho, de leve, pra você não ficar o tempo todo. Como você, né, por exemplo, né? Eu não fiquei assim. Eu fiquei assim? Pra você não ficar daquele jeito o tempo todo, teve alguns momentos de risada. Sério, um dos filmes mais loucos que eu já assisti na minha vida. É? Tudo isso? Louco, louco assim no sentido da história. É. Uma hora você acha que é uma coisa, daqui a pouco não, não é mais isso, daqui a pouco caraca, moleque! Muda muito assim a história do início ao fim. É. Isso te chama pro filme. Eu gostei demais do filme. Eu também. Eu não gosto de filmes de terror. Não gosto. Mas eu gostei desse filme de terror. E nós iremos tentar mais vezes esses filmes de terror. É, quem sabe. Pra ver se a bonitinha, gordinha, fofolete aqui consegue acostumar com isso. Porque ela não é muito fã. Eu também não sou tão fã não, viu? Mas o filme é sensacional. Sensacional. A diferença entre eu e você é que você não é fã. Mas eu, eu não sou apenas não fã. Eu sou covarde. Eu sou fraca. Eu sou medrosa. Uma parte muito legal também do filme é que a história em si é relacionada ao racismo. Eu gostei dessa mistura de comentando sobre a sociedade, mostrando coisas chocantes, terror, susto, comédia, coisas antigas. Tipo, eles pegaram tanta coisa boa e misturaram tudo e ficou show. Então, cara, quando lançar no Brasil, vá assistir que é muito bom, muito bom. De verdade. Eu não sou tão assim de gostar filme de terror assim, mas esse me pegou e me chamou do começo ao fim. Você dormiu no cinema? Não. É mesmo? Me larga e se confessa. Também o filme não é aquele filme, sabe, clichê de terror. Não é. Não é mesmo. Tem uma pegada totalmente diferente, galera. Não é clichê. Já dou esse toque pra vocês, tá bom? Mas foi bom sair com a gordinha. Curtiu o sábado. A gente adora no sábado sair junto pra pegar um cineminha. É o nosso hobby preferido. E a gente faz frequentemente, sim. Nós fazemos. Sinto tinha fumar, mas o meu hobby preferido é ficar em casa, lendo livros. sozinha e tomando chá quente. Tá bom, então. Com licença. Não! Eu tava brincando. Me dá meu café. É sério. Eu adoro sair com esse homem lindo e maravilhoso. Eu adoro sair porque a gente assiste filme. Brincadeu. Não se esqueça que já saíram vários vídeos aí. Vídeo de quase todos os dias, galera. Vai assistir outros vídeos aí que saíram, caso vocês não tenham assistido. Meta de likes é quanto mesmo? 480. E onde fica o botão de se inscrever? Aqui embaixo. Rede sociais aparecendo e onde estão mais também? Na descrição. Então vai lá. Faça tudo isso pra ajudar o casal mais gordinho, mais sexy, mais famoso dos Estados Unidos da América. 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 Mas, gordinha do meu coração, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag sai fora. Não, não você, hein? Fica aqui. Então é isso. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Até, sei lá, mano. Tamo junto. Misturado. E tchau, tchau. Tchau, tchau.